Bom, gente, primeiro eu peço a vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal pra ajudar meu canal a crescer e deixo aqui pra vocês embaixo também, na descrição, um cupom de 10 reais pra vocês fazerem recarga no celular de vocês. São 10 reais gratuitos por vocês baixarem e fazerem a primeira recarga no aplicativo Recarga Pay. Agora eu vou explicar pra vocês como que eu faço, porque tem várias maneiras de você usar a água do arroz. Então assim, gente, é, ó, aqui é a água do arroz. O que eu fiz? Eu peguei, né, o arroz que eu ia cozinhar pra fazer a janta, é, coloquei ele numa vasilha, lavei ele e a primeira água eu coloquei aqui nesse copo, né, e deixei descansar por 3 horas. Aí, gente, é, aqui eu peguei esse outro copo aqui, porque o que eu quero não é essa água, é a borrinha que vai ficar aqui no fundo. Só que vocês podem usar essa água também, tá? Mas essa maneira que eu vou ensinar hoje, eu não vou usar água, eu vou usar só a borra. Em um próximo vídeo, eu explico pra vocês como usar a água, tá bom? E no decorrer eu vou falando os benefícios. Então aqui, gente, ó, eu tô jogando a água fora. Ó, joguei a água fora, olhem aqui, ficou uma borrinha branca no fundo. É essa borrinha que eu quero, tá? É, essa borrinha eu vou passar no meu rosto. E assim, gente, a água do arroz, ela tem um efeito calmante, é, ela tem um poder de regeneração das camadas mais finas da pele devido ao poder antioxidante, né, que ela tem, que tá contido aqui. E assim, é rico em amido ou carboidrato, né, vitamina B3 e antioxidante. Tanto a água, quanto essa borrinha aqui. Essa borrinha aqui, ela é até melhor que a água, por quê? Aqui vai ficar concentrado mais ainda as vitaminas. E essa borrinha, gente, é, você vai passar no rosto normal. Eu uso à noite, né, eu faço essa borrinha e guardo ela pra usar à noite antes de dormir. Você passa como se fosse um creme mesmo, sabe? Como se fosse um creme. Ele vai secar, a pele de vocês vai ficar, assim, com aquele efeito mate, com aquele efeito seda, sabe? Isso devido à água do arroz. E vocês podem dormir com ela sem problema. Vocês podem passar no rosto todo, tá? Porque é um produto natural, vai ser quase impossível te dar alergia, né? A não ser que, né, você tenha uma pele ou você tenha alergia a, sei lá. Mas é quase impossível, tá? Então, pode passar sem medo. É, até bem próximo do olho, porque é quase impossível dar alergia, como eu já disse, né? Então, beleza, né? Passei. Ela vai secar. Né? E assim, gente, é... Essa água aqui vocês podem descartar, tá? Dessa maneira que eu tô... Dessa maneira que eu tô fazendo a aplicação hoje. Aí, nisso, vocês dormem com isso, no outro dia lava e vida normal, tá? É bom pra acalmar a pele de vocês, é... Vocês vão tá nutrindo a pele de vocês com vitamina B3. É... E também esses antioxidantes vão ajudar a regenerar a pele de vocês, né? A camada mais fina. E assim, gente, tem outras formas de usar, é... Que você pode utilizar essa água aqui, é... Pra lavar o rosto de vocês, é... Diariamente. Borrifando. Essa água aqui, se vocês não quiserem descartar, Ela também tem todas as vitaminas que eu citei. Vocês podem guardar ela... Em geladeira, por até três dias. É... Não. De três a cinco dias. E... E usando. Passar no rosto de vocês, é... Eu aconselho vocês a pôr ela dentro de um borrifadorzinho, sabe? Esse daqui tá com álcool em gel, tá, gente? Que é porque a gente tá naquela pandemia, né? Infelizmente, do coronavírus. Esse aqui é o meu álcool em gel. Mas vocês podem pôr num frasquinho assim, né? De borrifar. Borrifar no rosto de vocês, né? Aquela aguinha gelada, fresquinha. Aquela aguinha de arroz fresquinha. É bom também. E, gente, uma coisa que eu também sei que é ótimo é... A água de arroz fermentada, ela é muito melhor que simplesmente água de arroz. Porque ela fermentada, ela vai liberar também ácido córdico, sabe? Que ele é um ótimo clareador também pra pele. Então, voltando aqui, gente. A minha memória tinha ficado baixa. Eu precisei travar o vídeo pra poder excluir algumas coisas pra voltar. Mas, voltando a falar. Essa água fermentada do arroz, ela vai trazer mais benefícios ainda pra sua pele. E como que você pode fermentar essa água? Vocês vão fazer o mesmo processo. Vocês vão lavar o arroz. Colocar essa primeira água. Só que aí vocês vão colocar em um potinho com tampa. De maionese. Um frasquinho com tampa. E coloca no forno. Assim, não vai ligar o forno. Você só vai guardar ele no forno. No armário. Uma temperatura de ambiente pra um pouco mais quente. Entendeu? Mas ainda ambiente. Você não vai, em momento algum, aquecer. Não. Você vai guardar numa temperatura ambiente. É de 24 a 48 horas. Você deixa lá. Na hora que você tirar, você vai ver que deu uma fermentada. Vai estar até com algumas bolinhas. Aí vocês armazenem, coloquem dentro do borrifadorzinho de vocês. Ou, né? Pode até mesmo deixar ali. Eu falo pra colocar aqui pra ficar mais fácil pra aplicar depois. E utilizem essa água por até 5 dias. Guardando em geladeira. Tá? E utiliza ela por até 5 dias. Ela vai ter esse ácido córdico. É. E também outras substâncias aí que vão ajudar até a pele de vocês clarear. Tá bom? Então, essa é uma dica barata. Por quê? Porque vocês podem pegar, fazendo janta, fazendo almoço ali. Aquela primeira água vocês guardam. Vocês fazem como eu ensinei. É a primeira opção, né? Que é pegar essa borrinha. A água que vocês deixou descansar 2, 3 horas ali. Né? Vocês vão jogando ela em outro recipiente ou fora. Até ficar essa borrinha. Essa borrinha vocês usem. Né? No rosto, à noite, lava de manhã. É. Essa água vocês podem descartar. Ou vocês podem fazer, né? O fermentado que eu falei pra vocês. Ou até mesmo usar ela borrifando no rosto. Passando, lavando o rosto. Mas assim. É. Eu recomendo se vocês forem fazer somente uma água pra passar no rosto. É. Vocês utilizem a por toda, né? A água toda. Entendeu? É. Não somente a... Porque eu separei a água da borra. Então, não. Vocês usem a água como a borra. Então, a primeira água, vocês já usem no rosto de vocês. Guarda na geladeira. E usa no rosto de vocês. Né? Durante o dia. Que vocês vão ter ótimos benefícios. Né? E é isso, gente. É. São várias maneiras de usar. Três dessas maneiras são as que eu conheço. E a que eu mais faço é a que eu ensinei pra vocês da borra. Mas vocês podem, né? Optar por fazer as outras. E também é bom pro cabelo. Usar essa água de arroz no cabelo. Tá bom, gente? Essa foi a dica de hoje. Curte, compartilha, se inscreve. E ajuda a gente a crescer. Tá bom? Eu desejo a todos muita saúde. Né? Porque a gente tá numa época difícil. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.